Hoje é dia de São Martinho e viemos descobrir como é que os cidadinos se festejam este dia. Costumas celebrar o São Martinho? Sim, costumo sempre fazer o Magusto com a minha família, já é tradição. O que é que normalmente fazes para além de fazer o Magusto para celebrar este dia? É sempre o convívio com a família e amigos e manter a tradição que já vem desde há muito tempo. E na tua opinião, o que é que não pode faltar no São Martinho? As castanhas e a gerupiga. Costumas celebrar o São Martinho? Costumo, sim, com a minha família. O que é que normalmente fazes para lembrar estas festividades? Normalmente vou à terra dos meus avós apanhar as castanhas e depois cozinhámo-las em casa. Descascámo-las e depois vamos todos juntos. E na tua opinião, o que é que não pode faltar no São Martinho? Castanhas e vindo do Porto. Costumas celebrar o São Martinho? Não, não costumo celebrar o São Martinho. Em Lisboa acho que não é assim tanto uma tradição e na minha família não se costuma fazer porque nós também não somos assim grandes, não é apoiadores, mas grandes comedores de castanhas. Então não é uma coisa que nós façamos muito, não. Costumas celebrar o São Martinho? Sim, sim. Tens alguma atividade que costumas realizar neste dia? Açar castanhas. E na tua opinião, o que é que não pode faltar no São Martinho? As boas castanhas. Costumas celebrar o São Martinho? Agora já nem tanto, mas acho que é um bom momento para passar em família. Tens alguma atividade que costumas realizar neste dia? Quando era mais pequenina, na escola, costumávamos fazer fogueiras e isso assim, mas acho que agora é mais estar em casa, comer castanhas. Acho que sim, é isso. Na tua opinião, o que é que não pode faltar no São Martinho? Sem dúvida, castanhas. Castanhas e, por acaso, a groselha, porque desde criança na escola que nos habituaram a comer castanhas com groselha, não sei se é hábito toda a gente, mas pelo menos na minha escola sim, e eu adorava, por isso é isso, castanhas, sim. Agora, já não faço uma atividade assim concreto, mas quando era mais pequenino, na escola fazíamos as fogueiras, saltávamos, pegámos em carvão e favoscámos a cara, mas agora tirando a parte de comer castanhas em família? E na tua opinião, o que é que não pode faltar no São Martinho? As castanhas. As castanhas não podem faltar e a surpiga, aqui do Norte, o pessoal sabe.